Estás a controlar Francisco Aqui diz que já está em direto Ainda não estou a ver o que é que aparece Ok, já estamos a aparecer O meu está completamente bloqueado Mas parece que sim Sim, já estamos a aparecer Há 9 segundos, já estamos online Ok, vamos lá tentar Começar a primeira edição deste podcast Olha, estou a ouvir aí feedback É o teu Pronto, agora a sério Vamos tentar ter a edição ao primeiro podcast No núcleo de Engenharia Podcast da comunidade da Escala de Engenharia do Empeçado Domingo Solideu Cunha Do Cabinete de Comunicação da Escala de Engenharia Temos aqui o Francisco Leira Presidente do Césimo Do núcleo dos estudantes de Engenharia Informática Boa noite Luís Fernandes do Négium Presidente do Négium Núcleo de Estudantes de Engenharia de Gestão Industrial De Ampeçado Domingo E a Beatriz Pinto Vice-Presidente do Né-E-Tex Núcleo de Estudantes de Engenharia de Texte Os nomes dos núcleos são complicados De dizer Ok, se tudo estiver a correr bem O live está a funcionar Sem problemas Vamos tentar Até expolir o computador Vamos ver o que é que está aguentando Portanto, o tema De hoje Seria os eventos Seria não Será, vai ser Os eventos cancelados Pela situação atual do Covid Especialmente No que toca às jornadas E temos aqui os três núcleos Que vão falar um pouco sobre Sobre o que aconteceu Alguns que conseguiram fazer as jornadas até Outros que tinham jornadas agendadas Para os próximos meses Ou semanas E que tiveram que ser canceladas Começámos pela Beatriz Meninas Primeiro Beatriz Sim, vamos lá Sei que as vossas jornadas de engenharia texta Seriam no dia 30 de Março Se tivessem acontecido Já tinham acontecido Do dia 30 até o dia 1 de Abril 30 de Março a 1 de Abril Queres falar um pouco sobre O que é que seriam as jornadas E como é que vocês Quando é que tiveram que ser canceladas Como é que saberão disso Tomaram algumas mudanças para Sim Foi um bocado irónico Porque no dia em que Tínhamos o plano todo estabelecido direitinho Foi o dia em que disseram Que todos os eventos iam ser cancelados Até ao final do mês de Março Então pronto Ficámos um bocado desmotivados Mas Tem que ser, não é? Sim Apesar pela saúde geral de toda a gente No entanto As jornadas iam ser um ponto muito alto Deste núcleo Eu sei que iam ser as primeiras jornadas Não é? Exato Para vocês lá do Parazá Somos um núcleo muito recente E apostámos o ano inteiro Nestas jornadas A tentar organizá-las Conseguimos falar com várias empresas de renome E mesmo assim Não foi possível conseguir realizá-las No entanto Esperemos que em setembro ou em outubro Seja possível Ok E conseguiram Que os oradores Aceitassem bem Como é que Sim, sim Como é que articular É que o vosso foi o verdadeiro exemplo Em cima da hora mesmo Vocês Agora Cancelar tudo Foi Foi Assim Foi logo No dia em que recebemos o despacho do reitor A dizer que as aulas iam ser canceladas até Não me lembro do dia Então nós O que é que nós fomos fazer foi Abrir o mail Mandar o mail A todos A todas as empresas A todos os oradores Que iam participar na jornada Dizer que lamentámos muito Mas as jornadas serão adiadas E Quando tivemos lá as novidades Que iríamos anunciar Ok Qual é que era o tema Já agora Vocês tinham algum tema específico das jornadas Era um bocadinho Não Reform Não Não temos um tema muito específico Nós tentámos Organizar umas jornadas mais diversificadas Que envolvam várias áreas de engenharia textil E também algumas áreas que interessam outros cursos Como engenharia em materiais Ou engenharia de polímeros E Portanto É isso Ok Não sei se Se vocês têm alguma dúvida Não sei Sim Francisco Não sei se Estamos a agradecer questões Sim sim Vamos falando Mas vocês Cancelaram já Marcaram já outra data Ou ainda estão um bocado à espera de ver Como é que a situação também se vai desenrolar Não sei se Pois Ok Não sei se estão já A planear a próxima A próxima data Se É sim Temos De saber Primeiro temos de saber Como é que a situação toda Se vai desenrolar Certo Ok Porque no fundo ninguém sabe Não há Ninguém diz O Covid vai acabar Em setembro Exato Não temos garantias Que já não haja nenhum vírus em setembro Ou em outubro Ou em fevereiro do próximo ano Por isso Ok Quando volta Mas para já ainda está na mesa O cantar Depois deste ano E esta edição Claro Exato Ok Vamos rodando aqui pelos núcleos E depois Fazemos um apanhado Vamos manter em Guimarães Primeiro depois passamos para o Braga Ok Portanto Luís Ok Sem problema Aliás Peço desculpa Porque no caso do Négimo Não foi jornada Portanto vamos Sim É um caso um pouco É diferente Ok Então vamos Vamos falar com o Francisco Posselli Vocês ainda tiveram sorte Ok Ainda tiveram sorte De conseguir fazer o encontro nacional De estudantes de informática Ali Sim Sim Por acaso Ainda nos chafámos Ainda nos chafámos bem Foi no dia 23 ao dia 27 Ou 28 Já não me lembro bem E sim Correu 23 Até 26 Até dia 26 E sim Ainda foi em fevereiro E tivemos essa sorte E correu sem problemas Muita movimentação de pessoas Não é? Sim Mas sim Foi muita gente Muita gente de todo o país Tínhamos pessoal Inclusive dos Açores Que poderiam ter levado o vírus Se por acaso tivesse chegado aqui Duas semanas mais cedo Era de facto um risco Mas por acaso aí tivemos Tivemos sorte A apanharmos agora Foi a Jói Sim Que seriam daqui a 15 dias Seria agora no início de maio 4 a 7 de maio Não é? Pelo que tem aqui Exatamente Ainda por cima o vosso seria É um evento maior Porque é co-organizado Com outros dois núcleos Não é? Com física Sim É responsável principal Pronto Os responsáveis principais Pelo evento São sempre o departamento De informática Sim E ao departamento Associam-se sempre Três núcleos nossos O Césio O NEC O Núcleo de Ciências de Computação E depois o NEC O Núcleo de Física Da Universidade do Min E então acabam por ser Três cursos Acabam por ser Uma jornada para três cursos Por isso acaba por ter ainda Um bocadinho mais de alunos Do que se fosse Só para um E pronto Mas esta situação Acabou por nos piorar Nos piorar aqui um bocado Não vou secar Mas pronto É como a Beatriz diz Vamos ver Mas as jornadas As nossas Por isso é que eu também Estava um bocado curioso Como é que é a Beatriz E o Núcleo estava a fazer Porque as nossas Em princípio As Jões Serão canceladas Até à próxima edição E já não iremos ter Outra alternativa Eu tenho aqui Uma notícia vossa Que vocês decidiram Doar as verbas Que estavam Sim Doamos parte das verbas Que estavam Anexadas para esta edição Sim Ao Hospital de Braga À Liga dos Amigos Da Hospital de Braga À Liga dos Amigos Exatamente E pronto E por isso acabamos Por cancelar Até à próxima edição E pronto Porque a Jões Também tem o foco Mais na contratação E mais na feira de emprego Do que propriamente Nas jornadas E no ensino Aos alunos E pronto No início do ano Também acaba por não fazer Tanto sentido Fazer as Atividades Ainda vamos rever Melhor Mas em princípio Ficarão adiadas Mesmo para o próximo ano Vamos lá ver Como é que Como é que corre Então o próximo ano Por isso é que eu estava Aqui curioso Como é que é a Beatriz E o núcleo De Pois é Lá está Estamos aqui Todos os rindos A ver Qual foram As diferentes Soluções Que surgiram Uns cancelar Ou tentar adiar Mas sem data Sem data definida Mas queres falar Um pouco mais Sobre essa questão Da doação Das verbas Porque Eu sei Pronto A Jões Sim A Jões Todos os anos Acaba por Ir juntando Algumas verbas Alguns fundos Este ano As empresas Já tínhamos Entrar em contato Com as empresas Algumas empresas Já estavam a demonstrar Interesse em Participar Mas acabaram Por Por nenhumas Fazer o pagamento Para a participação No evento Mas nós como Em conjunto Dos núcleos E O dinheiro que vamos Que vai sobrando De uma Jões É sempre Deixado para A sessão seguinte Como neste momento Já estávamos Aqui com alguma Folga Que sentimos Pronto Este ano Iamos fazer Algumas coisas Diferentes Iamos Gastar um bocadinho Mais estes Fundos Que temos Vindo a acumular Acabámos Por entrar Nesta Nesta situação E decidimos Então por bem Que não fazia sentido Termos Estes fundos Parados E então decidimos Doar Estes 10 mil Para a Liga Dos Amigos Do Hospital De Braga Pronto Recebemos Um dos e-mails Da Liga dos Amigos A informar Que quem estivesse Interessado Em fazer a doação Ou se estivesse Interessado A ajudar Que eu poderia fazer Junto à Liga dos Amigos Então nós Acabámos Por fazê-lo E acho que Não tínhamos Pronto Essa necessidade De ter esse dinheiro Sim Para uma causa Quando eu estaria Ajudar uma causa Ajudar uma causa Ainda maior Exato Sim, sim, sim É sem dúvida Uma causa melhor E será Pelo bem De todos Vamos lá ver Se irá ajudar E acreditamos E acreditamos Que sim Certamente vai ajudar Sim, sim Claro que sim Ok Luís No vosso caso Não foram jornadas Mas havia aí um evento Planeado Explicar lá então Eu só queria Boa noite a todos Então só queria começar Então só por agradecer Se calhar A minha equipa do Nesium Que tem feito um trabalho Incansável Nos vários departamentos Queira administração Comunicação Criativo Externas E até mesmo internacional Nesta adaptação Que é bastante difícil Para online E para as várias atividades Que tivemos que adaptar Para este novo formato E acho que também Vamos falar um pouco Disso mais à frente Mas respondendo A tua pergunta Sim, era um pouco Um evento um pouco diferente As nossas jornadas De gestão industrial São sempre em outubro Por isso Ainda não estão afetadas Mas Provavelmente também estarão Porque Mesmo Apesar de se calhar Ser uma altura Onde a universidade Já abriu Mesmo por questões De empresa E a contração económica Que Ninguém sabe o que é Não sabemos Qual vai ser a abertura Também Desse tipo de apoio Que nós estamos Ter Para estes eventos Se as empresas Continuarão abertas A participarem Mas Nós tínhamos então Para a semana O Enginhas Que era um evento novo Nós todos os anos Costumamos realizar O Negeum Connect Que é um evento Que tem muito por base A relação que nós temos Com as empresas E entrevistas rápidas E onde as empresas Se apresentavam aos alunos E este ano Tentámos criar algo diferente Ou seja O conceito do evento Continuava o mesmo Aqui a diferença É que nos aliámos Aliámos A vários núcleos De forma a que não fosse Só uma coisa De gestão industrial Mas fosse uma coisa Mais global Das engenharias Nomeadamente O núcleo de mecânica E de sistemas de informação E também a Epic E era Já para a semana E a cena No início da próxima semana Pronto A nível de cancelamentos Não foi tão grave Digamos assim Como o texto Acho que estou um bocado Equiparado ali ao Francisco Que ainda tínhamos Alguma distância Para a data do evento E a equipa A equipa ainda estava Numa fase muito Inicial Dos trabalhos Então Não foi assim Digamos que Muito grave Mas É sempre Um constrangimento E é É sempre menos Uma atividade Que nós queríamos dar Aos estudantes Que acabamos por Por não conseguir Não é? E isso Em Engen 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 É Um pouco mais Uma espécie De macatão Não é? A nossa ideia Inicial Sim, sim Também teria a parte Da competição Em que Lá está O objetivo Seria juntar Participantes Das várias Engenharias Em equipas De forma A que também Conseguissem Solucionar Um problema Real De uma empresa Nas várias Vertentes Que a Universidade Do Minho Perante a Escola De Engenharia Tem Nas suas Várias Engenharia Sim Ok E achamos Que pronto Até já Tínhamos O apoio E autorização Da própria Escola De Engenharia Acharam Bastante Uma ideia Bastante Boa E era E era pena Porque Tinha tudo Para ser Um sucesso Tal como Imagino Que a jornada Dos outros Núcleos Também E Mas acho Que pelo menos A ideia Fica sempre Para os próximos Anos E Sim Sim A maior parte Do trabalho Em princípio Também Não se perde A maior parte Principalmente E a ideia E a organização Das equipas Sim Pronto Ao contrário Das jornadas Não é possível Reagendar Porque O nosso mandato Acaba No final De novembro De dezembro E como Também Ainda Temos As jornadas Acaba Por Por ser Inviável Fazer Os dois Eventos De setembro A dezembro Sumando Também A componente De Não sabermos Como é Que as coisas Serão Daqui Para a frente Se estaremos Fora de casa Amanhã Ou se daqui A dois meses No vosso caso Tem algum plano De contingência Se lá Para outubro É sim Ou O nosso Plano De contingência Passa Pelas jornadas Temos que organizar As jornadas Mas foi Como eu te disse Há pouco Que Mesmo As jornadas Que costumavam Ser no início De outubro Não me parece Viável Que vão Acontecer Nessas datas E que Terão que ocorrer Noutros moldes E Possivelmente Mais Para a frente Mais para o fim Do ano Porque Por fatores Externos Acho que Será difícil E mesmo Por exemplo Para teres uma noção Nas jornadas Do ano passado Que foram as nossas Maiores jornadas De quatro dias As equipas Foram Foram fechadas Uma semana Antes do Enterro da gata Ou seja Ali na segunda Semana de maio E que este ano Será impossível Não é porque Não temos esse contato Com os alunos E gerir E gerir Essas equipas À distância Será Será bastante Mais complexo Ok Bem Estamos todos Na mesma situação Exato Ok Estava a tentar ver Se Vinha aqui no chat Mas isto Crashou Entretanto Acho que não Se tem algum comentário Se calhar podemos Aproveitar Para pedir Se alguém Estiver com Questões Ou assim Para mandar para o chat Não consigo ver Consegues ver o chat Francisco Eu vi já Que o Nelson Já mandou duas Mensagens Sabe como é que é Corrigir a data Eu estava a dizer 27, 28 Pobreiro E ele mandou 26 Entretanto Não vi assim Pronto foi o último Que eu recebi Ok Acho que está Mais ou menos por aí Ok pronto A nível Talhar até podíamos Abrir a discussão Para Como é que nós Núcleos Nos temos adaptados Não em eventos Como Com a jornada Vida Grande Dimensão Mas Em pequenas coisas Em pequenas coisas Que queríamos fazer No dia a dia De forma A estarmos mais próximo Dos alunos Sim O que é que vocês Era o próximo Era o próximo Que eu tinha aqui apontado O que é que tem efeito Durante esta quarentena Mas Mais a nível de Não o que é que vocês Tenham feito como pessoa Mas Como núcleo As atividades Aqueles mini workshop Aquelas coisas Mais pequeninas Se tenham transportado isso Para um lado mais remoto Se tenham cancelado Se tenham criado Até novas iniciativas Em pequenas coisas Espera aí Que com o som Ok Estava-me ouvindo Estava-me ouvindo Estava-te a ouvir Em loop Talvez Fazemos a mesma Roda Começamos outra vez Pela Beatriz O vosso núcleo Que é mais recente Se tinham outras iniciativas Marcadas Que tiveram que desmarcar Se transformaram Digitalmente Algumas iniciativas Que tinham mais locais Não É assim Nós tínhamos Já alguns eventos Organizados Para Até ao final de semestre Tínhamos a gala Que Esperemos Que ainda Seja possível Realizar E tínhamos Alguns eventos De desporto Realizados com o desporto Mas No entanto Nenhum desses É possível realizar Digitalmente Pois Se bem que os ginásios Têm-me mandado Muitos vídeos Para Ah sim Só para ver Para não repetir Esta preguiça Pessoal do césimo Francisco Vocês estão Seis eventos Houve algumas Houve algumas Atividades Que Que não Sofreram Muito Muito Transtorno Tínhamos alguns Torneios online A decorrer De alguns jogos online E esses Realizaram-se Da mesma maneira Sem problemas Sem Só os prémios É que ficarão Então Por entregar Depois presencialmente Numa altura Mais Mais tarde Ou então Mas também Isso se resolve Facilmente Enviando por correio E se por aí Acabamos por Essas atividades Não ter muito Transtorno Mas sim Tínhamos ainda Um torneio De futsal Para Para terminar Depois Os alunos Iriam ingressar Depois Também no torneio Também no torneio Do reitor Que também Entretanto Acho que foi Completamente Cancelado Mas outras Outras atividades Presencialmente Nós normalmente Todas as semanas Temos pelo menos Um workshop Acabámos por Essas atividades Serem Todas Canceladas Também E apesar De não termos Feito Muitas mais E ainda tivemos Fizemos uma Sessão de dúvidas Usámos uma Plataforma O Discord Para Conseguirmos Chalar com os alunos E conseguirmos Distribuir os alunos Por salas diferentes Conseguir Distribuir E fazer questões Mais facilmente Usámos o Discord E conseguimos Tirar algumas Dúvidas Sem grandes problemas E desde já Deixo um abraço Ao pessoal do Discord Que gera Nós temos um Discord Para o curso E deixo até Um aqui Um agradecimento Também a esse pessoal Que faz essa gestão Da plataforma E usámos então Essa plataforma Para quem não sabe O que é o Discord Queres explicar isso Pode ser uma boa Ferramenta Sim Pronto Há pouco Pronto Existem algumas Ferramentas Que o pessoal Tem usado mais O Zoom e assim O Discord Acaba por ser Uma sala De comunicação Mais para Mandar mensagens Do que propriamente Para fazer videoconferência Mas também Permite essa Essa possibilidade Nós basicamente No nosso Todos os alunos Que são do curso De engenharia informática E alguns De outros cursos Também Estão na nossa Sala do Discord Aquilo é uma sala Aquilo é um Servidor do Discord Para o nosso curso Mas tem muitas salas Separadas E os alunos Podem aderir Àquelas que quiserem Nós temos Lá temos algumas salas Para algumas Uma sala Para cada UC Para as vezes Alguém tem uma dúvida De uma cadeira Ou de outra E pode deixar Essa dúvida Nessa sala E outro participante Da UC Pode tentar Dar uma ajuda Assim Os alunos Acabam por usar Também para Partilhar apontamentos E depois tem Salas de jogos Tem salas De falar sobre música Tem salas Para Assim Tem várias salas Disponíveis E o pessoal pode Basicamente o que fizemos lá Foi criar a sala De Césio também E pronto Agora não podemos estar Fisicamente na sala De Césio Mas podemos estar Virtualmente na sala Do Discord De Césio E pronto Isso permitiu-nos fazer Também então A sessão de De dúvidas De uma De uma cadeira A que os alunos Iam ter teste Até funcionou Bastante bem Funcionou Não diria que melhor Do que o que estou Porque tivemos Menos participantes Pronto Visto que também Foi logo Duas semanas Depois desta Desta adaptação Ao ensino À distância O que também Não nos ajudou O facto dos alunos Irem não saberem Como é que ia ser A avaliação Que eles iam ter teste Presencialmente No sábado A seguir À universidade Ter fechado Esse teste Foi cancelado E então Fizemos Na mesma Sessão de dúvidas E depois também Tivemos um workshop Também online Mas mandámos o guião Aos participantes Que queriam participar Aos alunos Que queriam participar Mandámos o guião E eles fizeram E depois fizemos Só uma sessão De dúvidas Esclarecimento de dúvidas E explicação E aprofundamento Se às vezes Se tivesse alguém Interessado E também correu Bem Mas lá está É sempre um bocado Mais difícil Nesta altura Fazermos atividades Do que Do que na altura Normal E atividades rebotas É sempre mais complicado Teres a atenção Das pessoas É geral Sim Mesmo nas aulas Os professores Têm dito bem Porque têm tido Até mais adesão Às aulas Do que fisicamente Só que A atenção De um aluno É sempre muito Inferior Numa aula Em casa Porque uma pessoa Ainda vai à cozinha Buscar aquele copo de água Ainda vai à casa de banho Sem problemas Acaba por ser Mais fácil de sair E fazer uma pausa Do que quando Estamos fisicamente Na aula Ok Sim E aí é Acaba por ser diferente Pronto Luís A nível de Vocês Provavelmente seriam Os que tinham mais Mini eventos Também Sim Pronto Para vocês Terem uma noção O nosso mandato É dezembro a dezembro É anual E no nosso plano Anual Atividades De atividades Excluindo Aqueles Encontros mais pequenos Tínhamos agendado As 34 Atividades E só Por alguma estimativa Que nós fizemos Só neste período De Covid Até agosto As 34 17 Estarão Mais ou menos 17 Estarão Canceladas Ou seja É um número Bastante grande Dentro do bolo Das 34 E Claro que Em algumas Foi necessário cancelar Outras foi Cancelar Outras foi necessário Adaptar E até Algumas Criámos Atividades Novas Que não estavam Previstas De forma A tentar Colmatar Aquelas Que foram Canceladas Nós Mal Esta pandemia Surgiu O nosso primeiro Fogo Foi muito A nível Pedagógico Em duas Vertentes Nas formações Que nós estávamos A ter Estávamos a ter À data De que a universidade Fechou Estávamos a ter Três formações Uma de Lean Sigma Uma de Projetos E uma de Excel A de Excel Teve que ser Cancelada Não porque Não se pudesse Dar Excel Online Porque Parece-me que sim Mas mais por Entropelidade De formador Porque também Estava em teletrabalho As outras duas A Lean Six Sigma Que até tem Uma componente Bastante prática Os formadores Conseguiram Adaptar Os exercícios Que existiam E estamos a fazer Online todas as semanas E a gestão De projetos Que é com a Tecmin Também Da universidade E o formador Também Prontamente Nos ajudou A transformar Online E isso Conseguimos manter Depois também Tivemos uma preocupação Muito grande Numa fase inicial Foi de A escultar Os alunos E perceber Que tipo De dificuldades É que eles estavam A ter Também Nas aulas Online Nas avaliações E fazer Essa ponte Com a direcção De curso Porque acho Também É uma parte Importante Do núcleo Não somos Só Organizar Atividades Também temos Que ter esse apoio Muito forte Aos alunos E nessa fase Inicial Também nos Focámos Muito nisso Nessa ponte Com a direcção De curso Depois agora Pronto Como o Francisco Também estava A dizer Também tivemos Por exemplo Torneios de futsal Aqui do Miegi Também teve Que ser cancelado Por exemplo Em alternativa Criámos Um torneio de fifa Que está agora a acontecer Em que os alunos Podem ir jogando uns Contra os outros E também Uma maneira De interagirem uns Com os outros Um dos eventos Novos Criámos Vamos ter Um open day Ou seja Que era uma visita Empresarial Que está Assim Olhando para o nome A gente pensa Que tem que ser presencial E nós conseguimos Com a empresa Conseguimos Com a empresa Que o open day Seja online Um deles Com um conjunto De engenheiros Da empresa Que é a LTP Vão Vão dar O seu testemunho Vão 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 falar um pouco Do dia a dia Da empresa E até vão fazer Recrutamento online O que é O que é Bastante bom Por isso Eu acho que é um bocadinho O que nós temos dito Que é Desta adversidade Tentar procurar Uma oportunidade E se calhar Coisas que nós Numa fase Antes da pandemia Achávamos que era impossível Acontecer Sem ser presencial Se calhar agora Temos uma perspectiva Diferente das coisas E conseguimos nos adaptar De forma a que elas Consigam Ser feitas E há muitas coisas Que nós mesmo Internamente Conseguimos Aproveitar Por exemplo Nós temos um departamento De comunicação Que pode facilmente Até organizar Uma formação Do workshop Para os nossos alunos De online Do workshop Não De photoshop Para os nossos alunos De online E acho que esse tipo De recursos Nós podemos ir aproveitando E dar aos alunos Como este podcast Também é uma dessas ideias Ok Entretanto Congelaste Mas eu consigo ouvir Yeah Perdemos o lexo Sim Perdemos Acho que perdemos o lexo Mas perdemos o lexo Ora certo Olha eu Entretanto consigo Não Já está a voltar Voltaste Foi abaixo Uma das desvantagens Do remoto É isto Pois Estássemos fisicamente juntos Se bem que a quarta-feira A esta hora Muitos também tinham ido lá Provavelmente Estava muito Isto é um substituto Um bocado mais Para aqui Tudo Olha Estava a ver aqui Os comentários Finalmente consegui ligar isto E consegui ver os comentários Das pessoas que estão a assistir E tem aqui o Luís Dias A dizer Parabéns pela iniciativa Deixo aqui uma dupla De perguntas aos números Qual a maior dificuldade Que enfrentam nestes tempos Enquanto dirigentes associativos E enquanto alunos Querem Alguém quer começar? Maior dificuldade Enquanto dirigente associativo? Ou faço aquela volta Do costume? Impossível Vai, Beatriz Sim, sem esforço Beatriz É mais A falta de poder A impossibilidade De que conseguimos Fazer alguma coisa Face À situação atual Não é? E também Como alunos Porque Também somos pessoas E como toda a gente É difícil Estar parado Sem fazer nada Sim, uma situação tão nova Que nem sequer conseguimos Replicar Uma coisa Não temos base nenhuma Para Ok Para resolver Sim Para responder De uma maneira diferente Sim É assim Pronto Em questão Em relação A aluno Eu acho que é mais ou menos As questões que os alunos Todos estão A fase que os alunos Todos estão a passar É diferente para todos nós E é de facto difícil Nos adaptarmos tão rapidamente A uma realidade Tão Tão diferente Em relação A dirigente associativo Se calhar Pronto Eu falo por mim O não poder estar Na sala de césio É de facto Uma diferença muito grande Eu Pronto Fora das aulas Todo o tempo Que estou na universidade Domingo É Na sala de césio E não sei Diria que estou lá Umas 3, 4 horas Por dia Acaba por ser Uma realidade Bastante diferente E estou sempre Com os Com os dirigentes associativos Com quem Trabalho Durante o ano todo E aí sim É bastante diferente Pronto Também a falta De proximidade aos alunos Não poder ir a uma sala Fazer a divulgação De uma atividade Ou não poder Perceber quais são As dificuldades Com que eles estão Tão facilmente É mais complicado Como o Luís Já falou também Fizemos este período Também de auspitação Para tentar perceber Quais as dificuldades Com que os nossos Colegas estão Ou possam estar Para tentar resolver Então esses Esses problemas E Pronto É mais difícil Via online Fazer essa Ter essa perceção De como é que está A correr Do que Presencialmente Embora estejamos Mais conectados Sim E Temos que estar Mais conectados Agora Do que antes Mas é sempre Difícil de perceber Também Porque lá está Não estamos Estão adaptados A esta realidade Não sabemos bem Como é que Na realidade Está a acontecer Luís Sim Da minha parte Enquanto aluno Acho que Foi um bocadinho O que o Francisco Diz Mesmo Relativa Não tanto às aulas Mas se calhar Mais relativamente A avaliação Acho que vai ser Algo Muito imprevisível Para todos E Que ninguém sabe Como vai Como vai correr Mas também tenho A certeza Que a universidade Está A fazer o melhor Que pode Para tentar Minimizar Os problemas Nesse campo Enquanto dirigente Associativo Acho que também É a proximidade Com os alunos Porque Como o Francisco Disse Estar na universidade E perceber Entre aspas Ao minuto Quais são as dificuldades Dos alunos E aquilo que eles Precisam naquele momento É muito mais fácil E já aconteceu Inúmeras vezes Ao longo do mandato De existir Uma lacuna Qualquer De uma formação De um workshop Que fosse necessário E nós Ativamente Reagíamos E tentávamos Por exemplo Remarcar Uma formação Dessas E nesta altura E nos meios Que temos É muito mais complicado Saber que tipo De dificuldades É que os vários anos Estão a ter Mas tentamos fazer Isso o melhor Que conseguimos Por outro lado Também acho Que a cativação Para os alunos Participarem Em alguns Tipos De eventos Quero mais recreativos Ou não Online Também É um novo desafio E temos que nos adaptar Mas faz parte Não é? Uma coisa que eu Talvez tenha notado Ou não sei se é Se é só Impressão É que De repente Foi um boom Tão grande De atividades Online Que Ficamos um pouco A borbel Eu nem sei Para que lado Me virar Há tantos Webinar Tantos discursos Fazer uma boa triagem Daquilo que queremos Fazer Pois eu Às vezes Nem sei Tenho tanta coisa Para ver Sim Foram muitas Soluções Para o mesmo E soluções Às vezes Estão diferentes Que nós nem sabemos Se está a correr Bem ou se não E acaba por ser Um bocado difícil Também lá Estarmos Nos adaptarmos E tentarmos Juntarmos A tantas atividades Estão a acontecer Eu por acaso Não tinha ideia Que tantos diretos Estão a acontecer Mas neste momento Há mais três diretos A acontecer De páginas Que eu sigo E acaba por ser Se calhar Demasiado conteúdo Até para Para ser Para ser consumido Pelas pessoas Que apesar de estarem Em casa Se calhar também Não há assim Estamos então Pronto Este ajuste é difícil Nesta altura Porque vai estar Nunca passamos por algo Desta magnitude Foi do 8 para o 80 De repente Exatamente Exatamente De conteúdo E de atividades E mesmo a nível Pessoal E dirigente associativa Acho que Vão todos concordar Que mesmo o nosso nível De atividade Enquanto dirigente Próprio dirigente Mudou Do 80 para o 8 Normalmente costuma ser Do 8 para o 80 Desta vez Foi do 80 para o 8 Que Acabava se calhar Por As aulas A universidade Ficar um bocadinho Em segundo plano Em relação Ao nosso núcleo E a nossa posição No núcleo E pronto O estilo de vida Que nós tivemos A partir do momento Em que ficamos em casa É completamente Aquilo que nós Estávamos habituados E isso também Para nós Pessoalmente Acaba por Ser bastante Diferente E desafiante Exato Ok Estou aqui Estou aqui A tentar Ler os comentários Mas isto O que está a ser desafiante É trabalhar com um computador Não Acho que não Assim Tens mais perguntas Deixa-me ver só aqui As anotações Ok O que eu tinha aqui No fundo Era um pouco Essa pergunta O que é que Vocês tinham feito Durante esta quarentena Se mudou muito Do que normalmente fariam Já vi que sim E dicas Para serem mais produtivos Como é que vocês têm Vocês acham Sentem-se mais produtivos Acham que a tentação De estar em casa Pelo contrário Fez com que a produtividade Baixasse Embora tenham mais tempo Disponível Ou notaram alguma diferença No vosso Não sei No vosso dia-a-dia É mais isso A produtividade baixou Fazer uma tarefa Tornou-se mil vezes Mais difícil Porque uma pessoa Tentando de tempo Fica Ah, faço amanhã Depois faço outro dia Depois nunca acaba por resolver E pronto É como eu Que estou agora Com um trabalho Para fazer até terça-feira E estou no início Foi a culpa é nossa Estamos a castrar Bem Damos a voltinha Francisco Sim Pronto Eu estava aqui a ver Não sei se viste A professora Rosa também Já deixou algumas Não consigo Deixou agora uma questão Ok, também estava aqui Mas voltando Voltando então Aqui à questão Eu também Pronto Eu sou estudante do CAD Eu não sou de Braga E acaba por ser um bocado Um bocado diferente A realidade que vivo Adora daquela Que vivia Há um mês Já um mês atrás Antes estava em Braga Era diferente A casa onde estava Era diferente As condições que tinha Eram também diferentes Mas é como a Beatriz diz Acho que estou bastante Menos produtivo Mesmo muito Lá está Também falta esta Motivação De fazer atividades Para o Césio Mas é diferente Acho que A realidade das aulas Online Como eu estava a dizer Há pouco Também é É diferente É muito mais descontraída É muito mais simples De nos distrairmos E sim Mesmo para trabalhos É como a Beatriz Estava a dizer Tenho mais tempo livre Portanto Adio sempre um bocadinho mais E acabo de ter mais Mais trabalho Depois para fazer Ao mesmo tempo Se bem que também Sinto também que a carga A horária também aumentou Um bocadinho A carga de trabalho Aumentou também Um bocadinho agora Nesta altura Com esta adaptação Algumas fichas Que eram feitas em aulas Alguns exercícios Que eram Mais simples de resolver As pessoas acabaram Por querer avaliar Também Porque pronto E ainda há esta Indecisão da avaliação E muitas pessoas Ainda não sabem muito bem Como resolver esta questão Então já criaram mais fichas Já têm mais Mais conteúdo Mais exercícios Para os alunos fazerem Para se poderem Para se poderem Falta uma palavra agora Suportar na avaliação E então é mais Acho que este aumento Da carga de trabalho Também ajudou Um bocadinho mais Mas sim Sinto-me muito menos produtivo Ok Eu também não falo A minha primeira A minha primeira Coisa que me deu à cabeça Foi De repente tenho mais Três horas por dia livres Pois Esta produtividade Vai escalar afinal Vai Essas três horas Não sei Não sei Não sei muito Pois não sabemos muito bem Onde é que elas foram Luís Olha Enquanto 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 dirigente associativo É óbvio Que o nível produtivo Baixou bastante Muito Pelo cancelamento Das várias atividades Que tínhamos Enquanto estudante Percebi que tinha Que o facto De não ter muito tempo livre Tinha bastantes coisas Para trás E pendentes A nível A nível do curso E também Este tempo Foi bastante bom Para Para Essas coisas em dia E para adiantar Alguns trabalhos E também Como o Francisco disse Alguns métodos De avaliação E algumas cadeiras Também obrigam Se calhar A submissão De exercícios Semanalmente Também nos obriga A estar Dentro do assunto Digamos assim Enquanto que se calhar Num período De aulas normais Deixámos Arrastar mais um bocadinho Aqui que uma submissão Acaba por ser semanal Obriga-nos A ir acompanhando Mas sim Claro que Ao ter mais tempo Livre durante o dia Temos de ter Uma autodisciplina Muito maior E é É muito mais fácil Perdermos Nas 24 horas Do dia Que temos Que temos disponíveis E acabar por não ser Ser tão produtivo É um facto Sim Alguma dica Que vocês queiram deixar Que tenham Adoptado Alguma Eu próprio Vos pergunto isto Porque Não sei mesmo a resposta Eu já tentei software específico Já tentei Eu acho Eu acho Que Uma boa pitada De exercício físico Faz sempre bem Para desaliviar a cabeça Mesmo que O espaço em casa Não seja muito Acho que é sempre importante Fazermos uma coisa diferente E depois Se calhar Também Planear o dia De forma que O possamos Dividir Em coisas mais De lazer E Coisas mais de trabalho Acho que Acho que é uma boa maneira De irmos controlando As nossas horas E as coisas Estamos a fazer Não misturar O lazer e o trabalho Mas sim Definir O que não é fácil Sim O que não é fácil Sim Não, nunca é fácil Sim Ok Bem Já consegui Já consegui abrir as perguntas E realmente Temos aqui Mais uma pergunta Da professora Rosa Vasconcelos Procuradora Estudante da Universidade do Ninho E ela pergunta Nesta nova realidade Podemos ver Algumas oportunidades A surgir Sugestões Acho que Pronto Neste momento Tivemos que nos adaptar Completamente Ao ensino À distância Acho que No futuro Pelo menos No início do semestre Poderíamos Ou pelo menos Os professores Poderiam tomar a iniciativa De tentar tornar isto Se calhar Não há um meio-meio Umas 60-40 70-30 De ensino Presencial E ensinar à distância Adaptar e ajustar Aqui Estas ferramentas Que agora Fomos E como há pouco Falávamos Antes de começarmos A live Fomos obrigados A aprender Agora Assim em cima Do joelho Se calhar Podíamos Usá-las E adaptá-las E inseri-las Mesmo no nosso Método de avaliação E no nosso Método de ensino Acho que seria Aproveitoso Para todos Porque No final de contas O ano Vai ter que terminar Pronto Apesar de ser Um bocado atrasado Vai terminar Da mesma maneira E os anos Vão ser avaliados Da mesma maneira Se calhar Poderíamos usar Aquilo que corre Melhor agora Do que corre Durante as aulas E fazer essa parte Mais online Mais ensino à distância E aquilo que corre Melhor presencialmente Então manter Presencialmente Mas acho que Pronto Apesar de todo o mal Desta situação Haverá muitas Muitas vantagens E pronto Temos que ser nós A tirar esse Esse proveito Da situação diferente Que estamos A viver neste momento E lá está A aprender um bocadinho Com aquilo que estamos A passar Sim Acho que Principalmente Nesta mudança Que acabou por ser Forçada Que não é toda voluntária Conseguimos perceber Que há determinadas Unidades curriculares Se calhar Com uma componente Mais teórica Que se fazem Perfeitamente Online E que têm Todas as condições Para decorrerem online E que se calhar Até às vezes Os alunos Acabam por não ter Tanta 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 audiência Nessas aulas teóricas Presenciais E que se calhar Se fossem via online Iam ter Muita mais adesão Claro que Como o Francisco disse Unidades curriculares Têm uma componente Mais prática É sempre mais complicado E é sempre fundamental Ter Aquela presença Na universidade Mas eu acho Que Podemos muito Aprender com Esta nova situação E mal seria Se não aprendêssemos Em termos de aulas Acho que em termos De núcleo Que foi um bocadinho O que O que eu disse Há pouco Temos que ver Nesta adversidade Uma oportunidade E as questões De ter um Open Day Empresarial Online Era uma coisa Que se calhar Não pensaríamos Há dois Três meses Atrás E que No final Este mês Vai ser uma realidade Para nós E para os nossos estudantes E acho que Como esta Outras iniciativas Surgirão De forma a adaptar Aquilo que tínhamos Presencialmente Para online Porque o que importa É não parar De uma maneira ou da outra O que importa É continuarmos ativos E continuarmos a representar Os nossos estudantes Da melhor forma possível E mesmo por exemplo Falaste desse Open Day Online Mesmo que não houvesse Esta situação Se o Open Day Fosse online Conseguiam chegar a públicos Lá está Uma das vantagens A públicos nunca Vem Sim E mesmo Para as empresas É muito melhor Lá está Tem algumas vantagens Sim Beatriz Sim Concordo Com o que Francisco E o Luís disseram Mas Também é uma altura Já que temos tempo livre Também é uma altura Para Podermos ver Aquela palestra Que queremos ver Há muito tempo Ou aquela TED Talk Que nos falta ver Ou Se vão ver Soft Skills Que também é uma coisa Muito importante Para a nossa área Que é a engenharia Não é? E há cursos online Também bastante Bastante interessante Pois Mas Mas o que me tem acontecido É exatamente isso É que agora Aquelas minhas 3 horas Que eu achei que ia ter livre E que ia fazer aqueles Os 50 cursos Que estavam arrumados Na gaveta Ainda estão por fazer todos Não sei como é Não sei se Vocês já conseguiram Fazer alguma coisa Extracurricular Neste mês Que já passou É assim Dar sugestões Deixa boa Mas a fazer Mas pronto Ok Basta Sim É uma vantagem Conseguir Ter algum tempo A dedicar Às soft skills Explorar isso Ok Deixem ver Se eu consigo ler As outras As outras perguntas Que está aqui a carregar Não sei se precisas Ajuda Tenho aqui uma aberta Se conseguires Francisco De Ana Carvalho Está aqui a sugerir Umas possíveis jornadas Em conjunto Para todos os De todos os núcleos Para o regresso em força No próximo ano letivo Está a perguntar Se seria uma opção A considerar E está a dizer ainda Que há tempo Para planear Pronto Como o Luís Também já falou Ainda hoje na live É um bocado difícil Também juntarmos Todos Por causa desta questão De términos de mandato Novas 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 equipas A começar a trabalhar Acaba por ser sempre Um bocado difícil Mesmo Colaborar às vezes Principalmente Com a escola de engenharia Que é A entidade Que junta mais Os núcleos E tenta juntá-lo No dia da escola Ou na semana da escola Ou na atividade Que realiza todos os anos Acaba por ser às vezes Difícil de juntar Toda a gente Por causa desta Desta passagem de pasta Que acontece às vezes A meio do semestre No início do ano Ou no final do ano Acaba por ser Um bocado mais Mais difícil Mas como o Luís Estava a dizer A atividade Que eles estão a organizar Em Genius Poderá ser bastante interessante E pronto Tendo em conta A situação Também não sabemos Ainda muito bem Como é que vai ficar Mas Tendo em conta Que se calhar É uma atividade Que eles Que se calhar não Tendo em conta Que é uma atividade Que eles abriram A possibilidade A todos os núcleos De engenharia De participar Se calhar Com este adiamento Se calhar Ainda conseguem juntar Mais um ou dois núcleos Que por algum motivo Podiam não ter a oportunidade De participar Acho que Que poderão agora Ver essa possibilidade Aberta Não sei Se calhar As jornadas Não sei Na minha opinião As jornadas Mas por todos os núcleos Acaba por ser Um bocado difícil Lá está Porque nós Normalmente estamos Em Gualtar E a maior parte Dos núcleos Estamos em Mas neste momento Estão todos em casa Estamos todos na cloud Pois E o alojamento É limitado Nesta cloud Não há subscrição Lá está Um pouco O SAM Em 2018 Foi um pouco isso Não é Tentar Voltar os núcleos De todos Se não me engano Foram mesmo Sim Fomos nós Foi o Césio Também Não foram todos Foram quase Mas os outros Mas sim Aproveitando No que o Francisco Estava a dizer E na pergunta Já presencialmente Tenho que dizer Que foi Um desafio bastante grande Juntar Os três núcleos Que nós temos E E a EPIC Também E o Francisco Sabe Que também tive reunião Com ele E eles não se juntaram Não por má vontade Mas porque o calendário Deles Não era compatível Com a data Que nós tínhamos Para o evento E já tinham Outras coisas Marcadas Inclusive A Join Que diferenciava Acho Uma ou duas semanas Uma semana Sem diferença E pronto E esses fatores Acabam por Por dificultar Muito Que este tipo De eventos Conjuntos Não aconteçam Não obstante E é uma opinião Pessoal E que também Muitos dos meus Colegas do Négio Compartilham É que o futuro Será muito Por as jornadas Individuais De cada curso Terem que acabar E passarmos Para algo mais conjunto Que tem as suas vantagens Que tornam A escola de engenharia Muito mais forte Muito mais unida E que pique Em vez de termos Se calhar Eventos mais pequenos Individuais Passaremos a ter Um evento Com maior alcance Mais forte E mais abrangente E também mais transversal Ok Até porque passamos Os dias a falar Da transversalidade E da multidisciplinaridade E depois Sim Fazemos jornadas Em separado Podia ser Uma boa opção Já consegui abrir os comentários Deixem-me lá ver se consigo Se há aqui mais algum Tem uma questão Ainda direcionada Para a Beatriz Mesmo Fazer uma pergunta Ao núcleo de texto Não sei se consegues ler Não, não consigo ler Ah, sim, sim Já consigo Da Francisca Esteves de Sousa Ok Não é texto Da Francisca Esteves de Sousa Como tem sido lidar Com o facto De serem um núcleo novo Com poucos recursos E com atividades Planeadas pela primeira vez E terem de cancelar Ou reajustar Todas as atividades Se lá está no fundo Vocês sendo No núcleo mais Mais recente Foi o que disse no início É Foi um bocado Um balde de água fria Principalmente porque Por causa de todas as expectativas Que nós tínhamos Depositado nas jornadas Não é? E tínhamos Muitas novidades Para os alunos Muitas oportunidades Tanto em termos de conhecimento Como Em diversificação Do mercado Propostas Trabalho Para teses De estágios Que é uma coisa Muito nova Neste curso Porque Só este ano Começámos a trabalhar Mesmo bem Com as empresas Em termos de projetos E estágios E aparentemente As empresas Não sabem Que nós existimos Ou que o nosso núcleo Existe Então Este contato Entre as empresas E o núcleo É importante Tanto para nós Como para os alunos Também tínhamos Também tínhamos Um workshop Sim Bastante Instrutivo E funcional Que seria dado Por um professor Nosso É um workshop De costeios Da indústria Téstil Que Parece que não Mas é uma vertente Mesmo muito importante Do nosso curso E que muitas vezes Não nos apressamos disso E no vosso caso Os vossos workshops Até são mais Mais locais Mais técnicos Não é tão fácil Não é como se fosse Um workshop De programação Em que eu posso Passá-lo para a web É mais hands-on Não é Ou você é mais Mãos na massa Exato Sim Também temos alguns Sim sim Tem um pouco de tudo Sim Mas o vosso caso É um exemplo Daqueles cursos Que têm Muito práticos Não é Têm muita mão na massa Sim Não é fácil Fazê-lo remotamente Sim Muitos laboratórios Ok Eu acho que Francisco Consegues ver mais Alguma pergunta Que Acho que Não nos escapou Nenhuma Para já Acho que está tudo Sim Ok Pronto Vamos tentar avançar Mais um pouco Já estamos aqui a chegar Sim Aos 50 minutos Sim Mais uma vez Se calhar falar E sugerir ao pessoal Quem quiser Lançar questões Está à vontade Para fazer um chat Embora com algum lag Normal Mas nós vamos tentar Apanhar as questões todas Eu tinha aqui apontado Agora mais Mais informalmente O que é que vos O que é que vos faz Mais saudades Noam O que é que vocês Sentem mais falta Noam Noam Eu já sei que é Estarem uns com os outros Como o Francisco falou Exato Mas Alguma coisa Que vos faça mesmo Saudades Aquele Pão com choro Isso do bar Aquilo Não tenho essa percepção Porque é em Braga Mas aquela alegria Do bar de engenharia Logo de manhã Acho que Que não havia Não havia pessoa Por muito triste Que tivesse Passasse pelo bar de engenharia Ficava logo Logo animado E isso Isso sente-se Essa falta E Estamos todos juntos E E a proximidade Com estudantes É É fundamental E é uma coisa que Há Como nós falamos aqui Há muitas coisas Que se conseguem Resolver via online Mas Essa proximidade Não é possível O fator humano Também é importante Na engenharia O fator humano É muito importante Sim Vocês Beatriz Eu já falei aqui Das saudades Que eu tenho Da sala do Césio Pronto Lá está Pelo facto De estar com aqueles Com quem trabalho Mais regularmente Mas Mas sim Há alguns Alguns pontos da UEM Que fazem falta Se calhar hoje Pronto Por ser quarta Também Traz Faz lembrar O BA Ou os bares E De facto É Pronto Há saudades Daquilo que Estamos Não diria a perder Mas Daquilo que Estamos longe Neste momento Mas O principal É mesmo Os colegas E aqueles Que Com quem não estamos Tão Tanto tempo Saudades Daquele espírito Académico Que temos Entre nós E Só mesmo Só o facto De ter de ir ao laboratório Fazer alguma coisa Já traz saudades E eu Só quero ir para o laboratório Agora Porque ao menos Estou a fazer alguma coisa De jeito Não estou aqui em casa A ter aulas online Só E é engraçado Que se calhar Coisas que nós Quando tínhamos a oportunidade Nos queixámos Agora temos Temos saudades delas Pois é O que acontece Muitas vezes Uma pessoa Por exemplo Nós temos um campus Eu falo mais do lado Guimarães Não é aquele que eu conheço Melhor Nestes últimos anos Nós temos um campus Tão bonito E às vezes Não tiramos partido dele E agora Temos um jardim tão grande Um jardim tão grande Temos Uma biblioteca tão fixe Uma vista tão correira Um pão de sol fantástico E às vezes Não vamos falar uma vez por ano E agora Até fazia falta Ok Bem Já passámos assim Uns 50 minutos Sem vos estar a ocupar mais tempo Sentear mais Pelo menos Não estou a ver aqui Mais perguntas Não sei se consegues ver aí Há aqui um comentário Para os pós-míticos Folhados então De CP1 Folhados mistos De CP1 Do VAR1 Do VAR1 Eu também sou o time Folhados mistos Não é para o que eu sou isso Depende Depende da pessoa Ok Vamos tentar fechar isto Com algumas recomendações Vocês estão Alguns filmes séries O que é que vocês estão a fazer Como é que vocês estão a entreter Algum curso online Estejam a fazer Que achem interessante partilhar Começámos pela Beatriz Outra vez Meninas Primeira Talvez Ok Séries Tenho visto mais séries Do que filmes Na verdade Não vi filme nenhum ainda Aproveitei Voltei a ver The Office Que acho que é Das melhores Séries de comédia Alguma vez já feitas Neste mundo Adoro Gosto mesmo muito E junto com o The Office Deixo também a recomendação De ver The Good Place E Parks and Rec The Good Place Sim E Parks and Rec Comédia? Tudo comédia Ok Animo aos espíritos todos Francisco Pois Eu já Tenho visto bastantes filmes Alguns que tinha também Na lista Para ver Há algum tempo E filmes Esses sim Há pouco falavas Eu que tinhas algumas Videoaulas Que querias assistir Eu tinha bastantes filmes Na lista E esses tenho conseguido Ver E diminuir a lista Mas não tenho assim Nenhum especial Que queira Que queira Sugerir Comecei também a ver Uma série Brooklyn Nine-Nine Que também é uma série Brooklyn Nine-Nine Exato E então Se calhar deixava também Essa Essa sugestão E acho que Também fico-me Fico-me por esta Porque é uma série Nágua que eu estava a ver Mas também Posso acabar Por recomendar Friends Mas acho que Toda a gente viu Aquelas coisas Que uma pessoa Põe-se para dar Friends Exato 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 Luís Olha Também tenho aproveitado Para ver Alguns filmes E séries Que tinha Tinha em atraso Tinha Narcos Tinha visto uma temporada E acabei por ver Por ver as outras duas E gostei bastante A nível de filmes De filmes Também gostei muito Do Do Two Popes Ou Dois Papas Em português Acho que é um filme Bastante interessante Bastante interessante Sim Sim E a nível de séries Também The Stranger Na Netflix The Stranger Or Stranger Things Sim Não The Stranger Não conheço Tenho que olhar Para aí Tem que ver Mais uma série Aqui para te ensinar A lista Sim É mais uma Para encher a lista Olha Olha o Luís Conjolou Oi Acho que estou aqui Estou aqui Estás aí Estás A tua imagem É um pouco parada Mas isso Pronto Eu também Aquela carrada De filmes Não é que vai acumular Nada em específico Só comecei a ver Uma série Acho que não é muito conhecida Que chama-se Tales from the Loop Que é Ficção científica Um pouco na área Do Ai Do Black Mirror Um pouco assim Nessa onda do Black Mirror É muito fixe Vi os três primeiros episódios Que ele mexe muito com A física Viagens no tempo Consciência humana Tales from the Loop Muito bem Pronto E acho que Sim Acho que no geral Foi uma conversa Bastante interessante Onde os vários núcleos Conseguiram Mostrar De que forma É que se estão a adaptar A esta nova realidade Que ainda vai demorar Um pouco a passar E esperemos Que Tudo e a Escola de Engenharia Consigam continuar Com esta rúbrica Com outros núcleos Para também termos Uma perspectiva Mais abrangente Daquilo que se está A passar Na universidade E na Escola de Engenharia Exato E para mostrarmos também Ao público Que não parámos E que estamos Estamos ativos E continuamos A ir na guerra Aproveito para deixar Aqui o convite Aos outros núcleos Ou outras pessoas Que queiram participar Vamos tentar fazer Às quartas-feiras Para esta hora Sempre assim Este podcast Este formato Com temas diferentes Este foi mais virado Para os eventos Para os cancelados Mas proponham temas Vamos tentar explorar Diferentes temas E diferentes núcleos E diferentes pessoas Basta Este é suposto Ser um podcast Para a comunidade Portanto A vontade Participe Bem Agradeço Aos três Foi difícil Reunir estes três núcleos Mas finalmente conseguindo Agradeço a vossa participação E pronto Vamos então Desligar Que o computador Já está aqui Quase a pegar fogo Ok? Obrigado Agradeço a vossa participação Agradeço a vossa participação